Vamos para algumas notícias, Paulão, deixa eu pegar aqui só, a Monique separou aqui para a gente, aliás, tem uma entrevista muito boa dela lá no nosso site, a gente acompanha, a Monique superou um câncer de mama, é muito importante aqui, mas está assistindo Last of Us, Paulão? Eu fiz o resumo lá do sexto capítulo. Estou, eu estou, eu lembro de você, nem de estar a gente falando, não, a gente não vai fazer uma resenha de episódio a episódio, mas... Mas eu quebrei o meu próprio juramento. Ah, não, a série está muito boa, a série está muito boa mesmo. Eu estava conversando com alguns amigos que também estão acompanhando a série, e uma coisa que a gente concluiu ali foi, séries são a melhor forma, uma boa tradução para experiência de game, porque comparando com a gameplay do Last of Us parte 1, eu acho que os espaços ali entre as batidas da narrativa são preenchidos muito por gameplay de você você coletar recursos e montar armas e matar clickers e... você está viajando de um local para o outro e de uma cena para a próxima, certo? O jogo, ele é um tanto espaçado. O filme, eu acho que ele é um pouco apressado demais. Você teria que colocar muitos... Sim, e geralmente os roteiros de filme acabam com jogos por causa disso, né? É, mói totalmente o pacing ali da narrativa. E não só... eu acho que mais jogos como série é o que a gente vai ver daqui pra frente, porque não só é mais fácil de cancelar, Netflix, Holol, como também eles... separam melhor os eventos. Então, o último episódio que a gente viu, por exemplo, foi a chegada do Joel e da Ellie a Jackson, né? Onde o irmão, o Tommy, o irmão do Joel está. E a gente viu várias cenas que estão presentes no jogo e que elas são meio que espaçadas por esse loop de gameplay em que você está pulando de cobertura em cobertura, atirando numa galera, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas até... na série faz um sentido muito mais... é muito mais lógico o que está acontecendo. A gente não precisa gerar conflito entre os personagens, botando um obstáculo de gameplay entre eles. O conflito, ele... ali por si só, ele não precisa ser estimulado, ele não precisa ser inflado. E eu acho que esse episódio mostrou muito como a narrativa de alguns jogos, ele pode se beneficiar disso. Eu vi também muita gente criticando algo que... é um evento curioso. Eu acho que Last of Us está conseguindo equilibrar isso bem. Especialmente para o pessoal que está assistindo a série... Gente, eu acho que eu vou ter que mostrar um spoiler, porque esse daqui, quadro a quadro, ficou boa essa cena. Você não achou? Então, exatamente sobre isso. Eu acho que tem muita gente criticando essa... Falando, ah, mas é uma adaptação preguiçosa, né? Eles só copiaram o roteiro de uma cena para outra. Sim, não? Enquanto o roteiro... É, duas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, a cena original no game, ela foi fruto de uma improvisação da Ashley Johnson. Começa por aí. Por isso que o diálogo ganha o peso que ele ganhou. Porque o empurrão no personagem do Joel não estava previsto. Foi uma coisa totalmente de improviso que funcionou muito bem. E outra é que, assim, a cena na série, ela está muito menos no contexto de game do que no game. No game, ela antecede uma cena de tiroteio. Na série, eles resolveram focar no diálogo. Então, é uma coisa que é fiel e, ao mesmo tempo, não é. Isso é uma coisa que o Craig Mazin e o Neil Druckmann estão sabendo lidar muito bem. Acho que em todos os episódios. Inclusive, o episódio do Bill é fruto disso. Vamos falar de narrativa? Então, a gente vai sair totalmente da questão do gameplay do jogo. E vamos focar em como a gente consegue transformar esses dois personagens, LGBTQIA+, interessantes nesse contexto. E aí, eles contam muito bem essa história, independente do contexto do jogo. E o roteiro bom é absorvido, né, Paulo? Isso que é uma coisa que é interessante, né? Mas vamos ver isso aqui. Exatamente. Se vocês não viram, desculpa, gente. Azar seu, vocês vão tomar spoiler na cara. Desculpa sobre a sua filha, Joel. Eu tenho perdido pessoas também. Você não tem ideia de o que é perdido. Todo mundo que eu me cuidava, either morreu ou me deixou. Todo mundo, porra, except for você! Então, não me diga que eu estaria seguro por alguém outro, porque a verdade é que eu só ia ficar mais assustada. Você está certo. Você não é minha filha. E eu, como certeza, não sou seu pai. Você percebe que tem uma pequena diferença entre as duas cenas, mas ela é muito fiel, de fato. E eu só exibi também porque a qualidade está péssima, então acho que a HBO não vai pincher o saco aqui. Mas é muito boa essa cena. Sim. O que eu quero elogiar com relação a essa parte dessa adaptação é que é uma oportunidade... A gente não vai atribuir somente aos dois nomes, né? O Greg e o Neil. Mas todo mundo que está atuando... Assim, jogos de grande valor de produção como Last of Us tem todo um set, tem todo um motion capture envolvido. Então, o que vocês estão vendo na parte de cima do vídeo é a galera com um colã, com várias roupas ali, com pontos, né? Distribuídos no corpo para poder ajudar com o rigging dos modelos 3D. Mas, no caso, o Troy Baker e a Ashley Johnson, eles estão realmente atuando no set como eles atuariam para a TV, como eles atuariam para o teatro. É claro que as diferenças em termos de toda a interface ali com o pessoal que modela, o pessoal que anima... Inclusive, uma coisa muito importante de ser dita, a L da Bella Ramsey é a L da Bella Ramsey. Está maravilhosa, está maravilhosa. Ela é bem diferente da Ashley Johnson, que é mais padrãozinho, né? A Bella Ramsey está fazendo uma criança que é pitulante, que é, nossa, se a gente ficasse, sabe, 5, 10 minutos com essa criança, e a vontade de enforcar porque ela não para quieta, então está ótimo, porque é isso que a gente quer dar a Ellie nesse universo. Ela é uma pessoa que a vida toda, dentro de uma enclausurada, inclusive a gente vai ver parte disso na prévia do próximo episódio, esse sentimento de liberação, de liberdade, ele faz isso com a pessoa, né? Estimula todos os sentidos. Mas o que eu ia falar da tradução do roteiro palavra por palavra para a tela da série é que isso também deu uma nova oportunidade para eles dirigirem muita reação e a câmera focar diferentes personagens. Então, por exemplo, no último episódio tem uma cena muito chocante, eu não quero spoiler essa, mas é uma cena que no jogo ela tem a câmera no rosto do Joe, e na série eles colocaram essa câmera no rosto da Ellie, e são duas sessões muito diferentes. Uma a gente vê de uma pessoa que sobreviveu por décadas aí, e tem um histórico muito violento, a outra a gente tem uma pessoa com, assim, descolando o último fiapo de inocência que ainda existe ali, que é uma experiência traumática que resulta num endurecimento muito cruel. E o choque é totalmente diferente. Então... E a mesma história sendo contada, não tem tantas diferenças. É aquilo, sem pôr nem tirar. A gente tá vendo o quebra-cabeça se formando, a gente tá vendo a influência que personagens que no jogo ali são NPCs, são personagens secundários, mas... Tudo que essas pessoas significam pro Joe e pra Ellie tá muito mais evidente na série porque elas têm mais tempo de câmera, elas têm mais falas. Então, eu convido pra quem tá acompanhando a série a prestar muita atenção no personagem do Tommy. Que ele... Não só... Ele é, assim, muito importante na primeira parte da história, na nossa parte 1, mas ele tem um desempenho... Ele tem um papel ainda maior na parte 2. E já como a série tá marcada aí pra segunda temporada, eu tô muito curioso pra ver como eles vão transformar isso. Como é que eles vão expandir esse personagem que, agora a gente já sabe um pouco mais sobre ele. É isso aí. The Last of Us. Fala, jogo detonado. Obrigado ao Pedro e também, Fortunato, que estão nos acompanhando aqui. Obrigado a todo o pessoal que tá conosco. Vou pra uma próxima notícia aqui, Paulão. Vamos passar rapidinho as notícias aqui já, só pra gente... E aí, vamos lá. E aí,